Olá amigos do YouTube, bom estar aqui para vocês um vídeo comentário sobre o game BMX Boy para Android Vamos lá jogar o game então para vocês conhecerem, é um jogo muito conhecido, talvez você já conheça Você que tem um dispositivo com Android, uma coisa bacana é que o jogo tem muitas fases Cada nível desse aqui, cada fase, cada cenário tem 30 desafios, tem 30 fases, entende? Cada cenário tem 30 fases, então vocês viram tem 3, é? 3 tem 3, o último lá é só um outro jogo Então são 90 fases e é muita fase isso, cara, eu só joguei 10 ainda, cara, e aqui eu joguei alguns minutos já Joguei, sei lá, uns 40 minutos do jogo aqui, porque também eu tentei passar e conseguir algumas estrelas nas fases Mas vamos lá na primeira para vocês verem como é que funciona o game Pressionando o botão de pular, obviamente ele pula e aqui eu tenho que ir tocando várias vezes, né? Esse botãozinho aqui, para ele ir acelerando, para ele pegar impulso Vou mostrar para vocês como é que funciona aqui E eu tenho que tentar pegar esses negocinhos aqui, né? Essas coisas são opcionais, claro, e uns troféus que tem no cenário Mas o meu principal objetivo é chegar rápido Chegar o mais rápido possível no final E é chegar inteiro no final também, né? Olha aí, pulei aqui, de boa Aê, olha, pular aqui o obstáculo Tem que cuidar de pular esses obstáculos, né? Isso que tem que ter o maior cuidado É você não bater para você chegar inteiro no final, né? Checkpoint, uma coisa legal que o jogo tem Tem checkpoints também, então caso você perca Você tem algumas chances, às vezes De voltar no checkpoint anterior Mais um checkpoint Mais umas estrelinhas aqui É bem legal o jogo, cara Bem legal mesmo Pulando no ar Eu, ele pula Ah Ele faz aquela manobrinha Eu morri Vamos lá de novo Voltei no checkpoint aqui Como eu estava falando, ele tem um limite para eu voltar no checkpoint Tem algumas vezes, só que eu posso voltar Não sei bem ao certo Mas depois de algumas vezes você Não pode estar voltando no checkpoint Ali tinha a plaquinha do final Terminei Level Terminado Vamos lá Ganhei Boa Bati meu recorde anterior Vamos para a próxima fase aqui Estão vendo, né? O jogo é bem simples Ele roda também, acredito, em qualquer dispositivo com Android Qualquer smartphone ou tablet Então é mais uma dica aí De um jogo bacana E bem leve Nossa, vem um touro ali Vocês viram? Que foda Então como eu estava falando É uma dica de um jogo legal Simples e bem leve, né? E é divertido Bem divertido o jogo mesmo E tem muita fase para você jogar, cara Muita fase mesmo Depois vocês viram Vai ter fase na neve e tudo mais Varia bastante Bem bacana Vamos lá Pulando aqui Boa Bom galera Mas acho que eu vou só fazer o vídeo de mais uma fasezinha Fora essa para vocês Porque não tem muito que está mostrando mesmo do game, tá? Mas é isso A jogabilidade dele Os marcadores aqui em cima não preciso explicar nada, né? Vocês já dá para entender uma noção do que é e tudo Ali no canto superior esquerdo Você tem uma faixinha que mede O quão longe você está do final Onde você está Em colocação da pista Tem aquele X2 Aquilo ali é a quantidade de vezes que você pode morrer Aqui tentando, né? É o tanto de vezes que eu posso voltar no checkpoint Quantos trofézinhos eu peguei na fase O level que eu estou aí no canto esquerdo da tela Com as estrelinhas que eu peguei A pontuação e tudo mais Então, esse é o game Daí eu vou explicar para vocês mais ou menos como ele funciona, né? Lembrando que o jogo é gratuito, tá? É só você procurar no Google Play pelo nome dele aí Que está no título do vídeo, né? É só procurar pelo nome dele Que você baixa gratuitamente Não paga nada Bom galera, mas então eu vou ficando por aqui Não esqueça de dar o seu gostei Caso tenha gostado do vídeo Se não está inscrito no canal, se inscreva Caso queira falar comigo Fale aí pelos comentários do YouTube Deixe uma sugestão Caso queira comentar alguma coisa sobre o vídeo também É bem bacana quando eu tenho o feedback de vocês Vocês comentam Caso queira me siga no Twitter Que está sempre na descrição do vídeo Isso aí galera Um abraço a todos E até o próximo vídeo Fui!